Em seus cascos, comece! Ele dá conta. O que está acontecendo? Vocês já taparam o buraco? Por que um cavalo faz um teste? Escuta, Benção, a gente não dá uma boa desculpa quando deixa de fazer as coisas, mas agora nós temos uma boa desculpa. Olha aquele cavalo ali. Ele caiu do céu e tem que passar no teste de história americana, senão a terra vai explodir. O quê? O quê?